Vamos procurar o contacto visual com o bebê. Pode usar um peluche com cores vivas e divertidas que o bebê vai gostar de ver. Olha, bebê! É o Jimbo! Mantenha uma distância de cerca de 20 cm para que o bebê consiga distinguir bem o objeto no seu campo visual. Ele não percebe ainda que o seu pescoço se vai deslocar e acompanhar o objeto e assim aumentar o seu campo visual, mas pode treinar esta competência do bebê brincando com o peluche. O nosso amigo Jimbo dança à frente do olhar do bebê. O meu Jimbo vai lado a lado, lado a lado, lado a lado. Para além de peluches, podem usar também lenços coloridos, andando com o lenço de trás para a frente e desta forma fortalecer a visão do bebê. Obrigada. 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 Obrigada.